Conhece alguém que já perdeu olfato durante a Covid? Sem dúvida, todo mundo conhece alguém que já teve perda de olfato durante a Covid. Essa ocorrência é muito frequente, chega a atingir 60 a 80% dos pacientes com Covid. Em algum momento da doença, eles percebem uma perda de olfato, que geralmente tem uma perda de olfato abrupta, total, súbita e que atrapalha o paladar também. Por que que a Covid acomete tanto olfato? A gente sabe que o vírus, o coronavírus, ele tem afinidade com diversos tecidos do corpo, inclusive pelo tecido olfatório, fazendo uma inflamação e uma degeneração desse tecido acontecido. O fato é que, felizmente, boa parte dos pacientes com perda de olfato durante a Covid se recupera em duas, três semanas, mas existe um pequeno percentual de pacientes que persistem com perda de olfato para além das três semanas. Esses pacientes, eles se beneficiam muito da avaliação otorrinolaringológica especializada para a realização do teste de olfato. O teste de olfato é um teste objetivo feito no consultório otorrino, que consiste em duas etapas. Avaliar o limiar, que é o cheiro mais fraco que o paciente consegue identificar e avaliar odores específicos do dia a dia. Esse teste vai gerar uma pontuação, um score, uma nota para o seu olfato e, a partir daí, a gente classifica o paciente com perda de olfato leve, moderada, severa, perda de olfato total ou olfato normal. Quem tem uma perda de olfato menor precisa de um tratamento diferente de um paciente que tem uma perda de olfato maior, concorda? Então, isso é o grande diferencial da otorrinolaringologia, da especialização do olfato em conduzir e tratar os pacientes da melhor maneira possível.